Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis! Valeu! Deixa eu falar pra vocês como é que tá meu time, que só pra vocês terem noção, e a gente vai descobrindo junto também como é que tá. Tá, nós estamos na 424. Eu tô usando o Dembefoda-se aqui. Eu tô usando o nosso querido Colomoni aqui. Fala, Chico Lima! Nós estamos usando também a Diana, a Diane. Não tá aparecendo pra vocês, não? Por que não tá aparecendo? Ah, tá. Deve ter dado algum problema aqui que não tá carregando. Tá, mas agora vai dar. Diane. Nós estamos usando Belligudo. Valverde. Nós estamos de... Não, aqui eu não tô com essa aqui, não. Fala, PHzão! Tá no Discord? Vou colocar no Discord aqui já, pra colar. Aqui eu tô com a lateral do Lyon, mano. Eu tô com a lateral esquerda do Lyon. Muito boa, velho. É baixa o nome dela? Deixa eu ver. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. É baixa? É essa aqui, ó. Cara, sensacional, velho. Estamos dessa maneira aqui, cara. Cara, a Diane, pra mim, desse ataque meu, ela é melhor que o Dembele. Ela é melhor que o Hecht. Ela é melhor que o Lomania. Ela é a melhor atacante que eu tenho no meu time. Ela é a melhor atacante que eu tenho no time, ela. É impressionante. Esquisito. O tanto que ela é boa, velho. Ela me surpreendeu muito o tanto que ela é boa, velho. E a lateral esquerda é sensacional também, mano. Muito, mas muito boa. Então, olha esse time meu aqui. Esse time meu tá valendo hoje 1.659.000, velho. Esse time meu tá valendo 1.659.000. É o valor que eu tenho nesse... É o valor que eu tenho investido nesses jogadores aqui, tá? Guardado, eu tenho... Toberano 700.000 ali, 700, alguma coisa do tipo. É... Teve algumas jogadoras, assim, que eu também testei. Mano, pra mim, o jogador surpreso. O melhor jogador que eu joguei desse tipo, assim, Que me surpreendeu foi o Lorente. Muito, mas muito, mas muito bom. Muito, 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 muito bom. Muito acima do que eu esperava. Não esperava que ele fosse tão bom assim. Não esperava. A carta... A carta dele entrega muito, mas muito mais do que ela é. Mas muito mais, velho. O Colomani... Cara, ele erra muito o gol. Mas pelo menos ele é bugado. Ele corre. Ele é chato, saca? Ele é chato. Faz algumas coisinhas. Me esperava um pouco mais do Dembélé. E também do... Do Rashford. Primeiro do Rashford. Eu achava que o Rashford ia ser um pouco mais bugado. Vamos dizer assim, saca? A Rolfo é sensacional também. Muito boa. O Guinho é sensacional, velho. O Alker é muito rápido. Eu acho, assim... Eu acho que o Lorente é um pouco melhor. Porque o Lorente é mais ágil, parece. O Lorente... Ele parece que ele tem mais... Ele é mais... Você consegue mover melhor ele, sabe? O Alker é muito rápido. É muito forte. Mas eu achei que... Ele ainda quebra muito, mano. Ele ainda quebra... Fala, Jessal! Ele ainda quebra muito. Agora o Lorente não. O Lorente é perfeito, mano. O Lorente é... O Lorente é perfeito. Lira, você já viu a carta da... O Oran? Muito craque. Muito boa, velho. Muito boa. Eu já tô ligado com a carta que é. Lira, um atacante de até 50k. O Colomoni, mano. O Colomoni é muito bom. Acho que o Mbappé desequilibra igual o FIFA passado. Eu acho que... Pelo que eu vi até agora... Ele deve estar um inferno, mano. Pra marcar ele... Eu acho que nesse FIFA vai ser um inferno marcar ele. É porque... Os caras que estão bugados... Tá difícil, mano. Tá complicado. Não vou mentir pra você, não. Tá muito complicado de... Muito complicado de marcar esses caras, mano. Muito. Muito, muito, muito. Muito difícil, cara. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Muito. Muito obrigado hearts. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí Esse é o nosso time Na verdade eu tava com uma abaixo Eu acho que eu vendi ela Pra poder colocar o Mendy ali Mas eu tenho que vender o Mendy Eu tenho que vender o Mendy pra poder colocar A menina, a baixa E também tenho que Trazer o Tenho que trazer o menino Eu não sei ainda se já deu Deixa eu dar uma olhada no FUTBIN Acho que não dá O PRICE RAID do Jogador ainda não melhorou ainda não Não arrumaram não Ou seja, o do Allison Tava 200 e lá vai ficar acertado Não sei se arrumaram, deixa eu ver Arrumaram até 39 Deixa eu ver o Ter Steg 39 Eu vou fazer isso agora Vou aproveitar já Deixa eu organizar aqui Colocar o Ter Steg Tá 28 Review do BG Quem que é BG, mano? Eu sou velho, mano Essa sujeira que vocês usam nova aí Bruno Guimarães? Tá Já vou dar uma olhada já Só um minutinho, tá? Vendo, você manja como resolveu o bug do ProClubes? Não achar jogo? Não, ainda tô por fora, velho Ainda tô por fora ainda Volante MC Fôlego veio bom Compatividade, força mais ou menos Compatividade veio boa O PACE não tá fazendo tanta diferença Ele tem um passe bom pra caramba Tem muita visão É que essa carta aqui deve upar também, né? Aí tem bastante É, é uma cartinha boa, mano Ele tem passe direto Um passe longo Pirula Cabeça fria E trivela Caraca, a carta Carta boa, mano 3x3 É que é duro É, eu acho que essa carta aqui compensa, velho Eu não vi o preço Quanto que tava fazer ele? Nossa Pesado Pesado, pesado Pesado, muito pesado Não compensa se você quiser ficar com o dinheiro preso E agora vai sair muitas outras cartas, velho Tá no início do jogo Você botar dinheiro agora preso Acabou Não volta mais Você vai usar a carta durante Duas, três semanas E vai sair a carta melhor E posso ser sincero pra vocês Esse jogo, mano O que mais tá definindo as cartas É o playstyle Não é tanto o overall Não é tanto Os números O que mais tá O que mais tá deixando o jogo Fazendo com que a carta seja boa É o playstyle dela Pra que ela seja determinante no seu time Por exemplo Se eu não me engano A baixa, por exemplo A lateral esquerda do Lyon Ela tem um cruzamento sensacional, mano Ela é rápida Tem um passe bom Mano A carta dela é sensacional Cartinha do Musiala Tá muito boa A carta que veio Ladrãozinha A carta muito, muito gostosinha mesmo, mano Então Tem várias cartinhas Que você não Se você olhando Você não dá nada pra ela Mas quando você começa a jogar Você percebe que Só o overall E os números que colocaram pra ela De base Ou de finalização Não corresponde ao que ela faz Em game Tá ligado Não 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 corresponde, mano Não corresponde Eu achei o Musiala melhor que o Belling Só que o Belling Faz uma função que o Musiala não faz O Belling é um É um volante Meio campista É Que é forte É alto Saca São diferentes Diferentes funções Eu acho que essa É a parada Tá ligado Não Carta sem playstyle Pode esquecer, mano Nesse FIFA pode esquecer Pode esquecer, velho Pode esquecer, velho Essa carta aqui tá muito cara Eu não faria ela não, mano Muito cara Do Ninguarães Muito, muito caro, velho Não faria Não faria mesmo Sul de zagueiro muito bom E tem um outro zagueiro A level overall 79 Que é muito bom Tem Tem vários, mano O jogo tá Cara, dar opinião sobre o jogo Tá bem complicado Por que que tá complicado? Porque A maioria da galera Vem com a cabeça de Vem com a cabeça de Tá com a cabeça muito no FIFA, tá ligado, mano? As referências do Do FIFA E esse jogo Ele mudou muita coisa, velho Tem que entender algumas coisas Tem que compreender algumas coisas Que estão fazendo muita diferença no game Porque senão você vai passar raiva, mano O jogo tá bem diferente, velho Tá bem diferente Marcação diferente Criação de jogada diferente É... Os métodos Os bugs Tá a mesma coisa Mas tipo assim Você tem que entender a lógica desse jogo Tá ligado? Exatamente A partir de domingo A partir das 18 horas Todos os dias Vão ser contados os pontos E a partir de segunda A partir de domingo Tá valendo os pontos Fica pra nata A galera que tá com ejaculação precoce Ai meu Deus Já tá valendo Já tem gente jogando Calma Dá uma baixada na cacetinha Calma O jogo tá começando agora Tem uma galera Que vai começar a jogar Não precisa Sabe acelerar o processo Vamos levar a mulher pra sair Vamos tomar uma cervejinha Quem toma uma Coca-Cola Com limão gelo Entendeu? Pede uma pizza Comida japonesa Vamos trocar uma ideia Entendeu? Galera que me acompanhou No Subatom E me veio jogar agora Vocês vão perceber O tanto que já deu diferença De gameplay Mas tudo porque Eu tive que parar um pouco Pra estudar o jogo Entendeu? Ver o que que tava acontecendo Mecânica de defesa Mecânica de ataque Mudou bastante Então eu tive que dar uma mudada Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar essa mudada também Vou fazer o que vocês estão falando Vocês estão falando que A defesa é a tática É isso? É isso que eu vou fazer É... Defesa avançada no caso Então No meu caso aqui A defesa clássica disponível A defesa avançada Tá O quadrado A gente tá dividido em pé E o X Pernativo de jogo de corpo Então agora Quando eu quiser O bote é quadrado É isso? Eu acho que é isso Bora ver E o que é isso? Eu vou tentar acostumar Porque como eu não tô jogando Não tava jogando desse jeito Você sabe como é que é, né, galera? Então eu tomo essa tapa da baixa É o escutamento dela, presta atenção, galera Hum, ela não erra não, velho Ela não erra Ou, se eu for um negócio pra você abaixa, não erra, mano Todo o escutamento que você fizer com ela Pode ser pra comemorar, velho Todo o escutamento que você fizer com ela Já sabe pra comemorar, velho A jogadinha também tá muito forte Manda pra trás Nossa, deu sorte, cara Nossa, que isso, jogador Nossa, o cara foi corajoso, hein, velho Nossa Cara, essa menina aqui é sensacional É sério Essa corredinha dela aqui, ó Toma Olha o cruzamento dela Pensa, ó Achou, né? Toma Mentira Mentira O cara conseguiu antecipar Aí é doideira Fala pra trás Não Tô aqui Por que você tá lançando? Por que você tá lançando? Estão vendo? Mano, essa lateralzinha aqui é absurda, mano A hora que ela pedala Que ela vai pra cima Tchau Ei Que isso? Tava brincando, cara Tava brincando Pra que você botar a bola? Você tá marcando Passou Que mentira Aí é doideira Aí é doideira Aí é doideira Não dá bola aqui Que loucura, mano Como que esse cara conseguiu pegar essa bola? Foi com a terceira perna dele Só pode, velho Ele tava usando a terceira perna Só pode Não tem explicação Pedido Pedido Aí vai tocar pra trás Só parar o jogador E vai tocar Isso Essa é chata, velho A Diane é chata, mano A Diane Ela é chata, velho A Diane Eu vou te falar uma parada Não, você é doido Só pode Você é doido Você tá indo pra cima do van Foda-se, não Você é maluco Pra que você vai tocar, mano? Pra que você vai voltar pra trás? Ó o verdezinho Toma 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 Ah, que mentira Que mentira, galera Não, na maravazinha Foda-se 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 Fala, guerreiro O que você acha do stream Não gostar de receber uma pedalada Na comparação do game Cara, eu não vou nem dar uma opinião Porque, tá ligado? Isso aí, tem coisas que É melhor você nem Você nem dar opinião, tá ligado? Por isso que a melhor coisa que você fazer É ficar de boa mesmo De boa Aí é foda Aí é foda Aí é foda O que? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, galera? Sério Que loucura, velho Que loucura O que aconteceu ali, cara? Sério mesmo, velho? Que loucura, hein? Eita, o jogo começou a dropar pra mim aqui Vocês tão vendo aí a dropando ou não? Ah, tá Deu pra ver agora nitidamente ali a parada Deu pra ver nitidamente a parada Espera, só um minutinho Você perguntou pro ador também E ele não quis responder Deixa eu ver o seu negócio aqui Rapidão Ah, só um minutinho Por acaso, você tava na live te zoando Você já tá falando merda e tem tempo Vou te banir Que você já fez merda e já tem tempo Deixa eu ver o outro aqui Rapidão Deixa eu ver o outro aqui Rapidão Perguntei pro Pro Adolfo Os banidos também Você perguntou em duas lives diferentes Sobre a atitude de outro stream É que você quer Você quer causar tumulto Você quer atrapalhar a live, né, mano? Aqui você não vai atrapalhar, não Tá bom? E outra coisa Regra da live Não falar de outras lives Então Tamo junto Falei pra vocês Esse ano, velho Tô bem pra poucas, mano Esse ano eu só quero gente aqui na minha live Que vai contribuir Que vai agregar Que vai fazer a coisa pra fazer Pra render Se for pra Se vier na live Achando que vai tumultuar Igual faz na outras lives Que os outros streamers aceitam Xingar Falar de outro streamer Fazer passada Você vai tomar ban aqui E você vai seguir seu caminho, tá? Então Segue seu caminho Vai com Deus E tamo junto Ah, esse bote aí Não sei não, hein, gente Sei não Esse bote aí, hein Meteu o Johnson ali Sei não, filho Prefiro ficar no bot Do Do X Do Do Acho que Prefiro ficar no No CK mesmo Porque Vou ficar dando esses bots Não, porque o bot de frente lá Não pegou Cara Cara Essas bolas saídas Tão perigosa Você não pode dar Uma bobeirinha, cara Você não pode dar Uma bobeirinha Mano, eu venderia putelas E montaria um time legalzinho Porque A tendência é que esses caras Subam de preço Tá ligado, mano Essa aí é brincadeira Cara, essas corridinhas Tavam muito foda, né, velho Cara, quando sai O jogador O seu time fica Paradaço, velho Fica difícil de defender, mano Obrigado pelo sub, meu querido Tamo junto Duartes renovou o sub Por oito meses Salve, Lirão Tá usando a defesa Tática ou avançada Cara, tô usando essa tática Mas eu não gostei não, velho Eu não gostei não Não vou mentir pra vocês não Eu achei essa tática aí Ruizão, mano Essa Essa tática avançada E eu apertei Se o jogo vai escolher Qual que é a melhor na hora Com a tática Não faz sentido Você escolher a outra Tá ligado? Porque, por exemplo Ali, ele deu o bot de frente E ele não roubou a bola Eu tava de frente Quando eu deu o bot Ele não roubou a bola, não Então, não sei não, velho Realmente Se não bem serve Se eu não sei não Até que ponto que vale Se não Se eu estivesse tão OP Eu fiz certo E ele mesmo assim Ele não roubou Então não quer dizer Que não é tão OP Assim quanto vocês estão falando Tá ligado? Guilherme Eu usei o quadrado Então, eu usei De frente eu usei o quadrado Não adiantou muita coisa, não Eu tava de frente Aquela hora eu dei o bote Eu acho que é melhor Se acarar só de longe E deixar na tática Na defesa tática Porque você aperta o X Quando você achar Que tá perto de roubar E você vai roubar a bola, mano Eu pelo menos Acho que é isso, mano Então, eu acho que é isso Olha lá, o negócio tá roubando, mano Tá roubando bola sim O CK tá roubando a bola Só que você tem que ficar de frente O outro vai ser a mesma coisa O outro também vai roubar a bola, mano Cadê o papai Cris? Vamos colocar aqui Cadê o papai Cris? Fala Gomes Tudo bom, cara? Cadê o papai Cris? Fala Gomes E aí 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 Olha lá de novo o bot O negócio não deu certo, entendeu? Eu realmente acho que... Cara, ela pode ajudar, mas eu acho que o C.I.K. vai ser a melhor ainda, velho. Acho que o C.I.K. vai ser a melhor, mano. Realmente acho que vai ser a melhor, porque... Não consegui ver tanta diferença nessa... Nessa questão de... Fala, Gustavo! Tem que acostumar. Eu acho que essa questão da marcação é... É difícil falar, porque é tudo novo, né, mano? Tem que acostumar mesmo com o jogo. Tem que acostumar com o jogo, porque tá diferente. Então, o avançado... O avançado ou o tático, mano, vai ser mais costume mesmo, mano. Porque os dois fazem a mesma coisa, mano. Pelo menos que foi explicada, parece que os dois fazem a mesma coisa, né? A diferença, assim, é que... Com o tático, você aperta o X, só ele escolhe que vai ser o bote. E quando tiver a culpa, você apertar e segurar, ele naturalmente vai fazer o... Vai puxar a camiseta e tal, né? Ou vai dar o bote. Então... Eu tô jogando na tática. Nessa aqui, nessa conta aqui, que é do Pierre, eu tô jogando avançada pra me ver. Mas na minha conta, eu tô jogando na tática. Lira, baixa ou bom passou? Cara, a baixa, se eu não me engano, ela tem o playstyle de cruzamento, velho. E ela é muito boa cruzando, fazendo a jogadinha. Então, assim... Eu não... Não... Eu tô usando a Diane, ela liga com a Diane. Então, pra mim, tem que ser a baixa. Eu acho que depende muito do entrosamento. Fala, Panarelli. Depende muito do entrosamento, depende do jeito que você quer jogar, entendeu? Eu acho que depende mais do jeito que você joga. Hum, hum, hum... Hum, 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 hum... Hum, hum, hum... Tem que criar as jogadas melhor também. Eu sinto que tá... Esse jogo... Não adianta você só dar o tapo, achar que você vai ganhar. Saco? Você tem que construir a jogada mesmo. Ah lá. Você tem que construir a jogada. Se você... Fala, Pai Vildinho! Como é que tá, meu querido? Eu tenho sofrido bastante na questão de... De tempo de marcação, mano. Isso eu tenho... Eu tenho sofrido muito, velho. Eu tenho sofrido bastante, velho. E não é pouco, não. Eu tenho sofrido bastante, mano. Porque esse... Esse... Eita, muito questão de time, mano. De time que eu falo de tempo mesmo. De você... Tem que ser o time set de você acertar o bot. Senão o cara passa reto. Sabe? Essas paradas assim. Eu sinto que tá muito assim, sabe? Fala, PDzão! Vai, Vildinho! Mas eu gostei do jogo. Até porque assim, ó. A gente pede mudança no jogo. Já tem um tempo. Aí o jogo muda. A gente quer que o jogo... Acha ruim porque o jogo mudou. Aí é foda também, né? Tem que decidir o que que é. Ou muda ou não muda, tá ligado? Ou faz ou não faz. Ou quer um jogo novo ou não quer. Entendeu? Aí depende muito do que você tá... E assim... E também tem outra parada. Todo mundo tá sofrendo. Vem uma galera falando... Ah, mas não sei. Os pró... Cara, todo mundo tá sofrendo, mano. Eu não vi ninguém que tenha jogado tranquilamente. Fala assim, ah, se eu tenho que jogar... Tô espancando todo mundo. Não, todo mundo tá sofrendo pra caralho, véi. Todo mundo tá sofrendo muito, véi. Sem exceção, véi. Os caras que eu vi jogar... Todo mundo tá passando mal, véi. Opa, o pai vim, como é que tá? Eu assisti pouco, ele se diz, mano. Eu tava... Eu tirei pra descansar mesmo. Eu entrei um pouquinho na live dele se diz, mas eu... Eu... Só um pouquinho mesmo e... Esses passos tão me matando, véi. Puta que pariu, véi. Os passos tão uma coisa bizarra, véi. Né? Tanto que demora. Eu não vi o time do Tex, mano. Não vi. Não vi. Essa Janice é muito chata, mano. Tem que pegar o jeito de jogar com ela. Mas quando você pega o jeito de jogar com ela, fica bom demais, véi. Já tá, já tá, já tá, mano. Aí, fodeu Aí, fodeu Oceoso mesmo, correndo, esquece, mano Saca, você achou ele horroroso? Vou te falar assim, ó O que eu acho que é uma coisa que tá acontecendo? A galera não tá se ligando também O jogo mudou, galera A gente, o maior problema da galera agora Vai ser Vai ser acostumar com o novo jeito do jogo Então tem a galera que tá falando assim Ah, eu joguei com isso aqui e tá horrível Não é que tá horrível, mano É que tá diferente Aí o diferente pra você, às vezes, tá Tá te causando uma sensação de ruindade Mas não é isso É que tá diferente, mano Você tem que aprender a jogar com o novo estilo de jogo Utilizar mesmo o que ele tem de melhor, entendeu? Não tem como Entendeu? Eu acho que é acostumar, velho O que aconteceu aí? Anonymous doou 20 reais Caramba, Lirão Tu sempre na live fortalecendo Donatando nosso batom Dando subs de presente Peque curtos Seu conteúdo e curtos Sua humildade Mas eu só falei uma parada Que de fato aconteceu Não sabia que seria banido por isso Sucesso, ó, irmão Tamo junto, velho É, pois é Mas se você assiste tanta live E não sabe das regras da live É foda, mano Tem tanta coisa aqui que é Eu já falei um milhão de vezes Mas, tipo Parada que tem que ficar ligeiro Vocês têm até as regras da live Tem um monte de coisa E eu sempre falo pra galera Cara, eu agradeço pra Donation Mas, assim, o dinheiro aqui É o que menos importa pra gente, mano A gente quer uma relação top Uma live onde a galera Traga coisa boa Se fosse pra falar De ficar falando de outras lives A gente ia fazer live Com outros caras A live aqui é do Wendelir Pra fazer conteúdo pra nós Conteúdo nosso Então, assim Se for fazer conteúdo É pra gente, mano Tá ligado? Então O dinheiro é importante demais É A gente A gente Que nós que somos extremamente Só que trabalha pra isso Mas, assim A galera que tá nas lives E quer participar Primeira coisa Se você tá na live Gosta dos caras Vê as regras, mano Entende a live Como é que funciona Entende como é que a live segue Qual que são o estilo de live Porque, assim Se você vai na live Fica falando mal de um Se você vai na live Fica falando mal de outro Se você vai na live Fica falando mal de outro Isso não agrega em nada, mano Nem pra mim Nem pro outro stream Nem pra ninguém Se você não curte o cara Pô, é só não assistir, irmão Tá ligado? Não curte fulano Não assisto ele, pô A maioria dos caras Que eu não Que eu não gosto Eu não assisto E ponto Eu não saio na live De ninguém ficar falando, entendeu? É isso que eu tô falando Não gosta Você tem o seu direito, mano E você tá certinho Pronto Não gosta Não assiste o cara E a vida que segue Ninguém é obrigado A gostar de ninguém Agora, a partir do momento Que você chega aqui Na minha live Toda hora E fica perguntando A mesma coisa O que que você é de ciclano? E beltrano? Na live dele fez isso Você quer minha opinião? Eu vou dar minha opinião Vai criar tumulto Vai criar coisa ruim pra nós Então, sim Isso não é benefício Hora nenhuma pra nós Tá ligado, velho? Hora nenhuma isso é benefício Pra nós Entendeu? Ai, fodeu Isso aí Tá foda demais, velho Mano, mulher Atropelou o Rashford O Rashford também Eu achei que ele ficou Um pouco adesivo Nesse UFC Na verdade Algumas cards Não sei se é impressão minha Mas eu acho que estão Bem abaixo, velho E é mais por causa do jogo E eu também não tô conseguindo usar O Rashford é uma delas Eu acho que o Rashford Ele errou gol pra caralho, velho É impressionante Tanto que eu erro gol com ele É impressionante Mano, eu erro muito gol com ele E tipo Os gols que ele faz Tem que ser gol Dentro do gol mesmo É ridículo, velho Song doou 10 reais Só falei uma vez E foi em uma única mensagem Se eu soubesse Ou tivesse visto Em algum lugar Que era proibido Não faria isso Mas tem grilo Não, irmão Vou continuar te acompanhando Você é foda Song aqui Não foi uma vez só não Fui rapariga Mas eu vou Eu vou tirar seu banco Porque dizendo você Eu não sabia, né Então a partir de agora Você sabe Aconteceu de novo Eu não preciso falar mais, né E outra coisa Você fala merda direto no chat Que não é a primeira vez não Porque seu nome tá gravado, mano Seu nome tá gravado Direto você fica falando merdinha Se você tá fazendo outra live Direto, direto, direto Direto, direto Direto, direto Mas eu vou tirar Já que você falou Vamos ver se é Pedido Essa corrida tá muito estranha Demora pra dar o pique Analógico Então, Gabriel Tipo, o que eu preste atenção É que o A corrida em si Você tem que usar bastante O O tapa no analógico Sabe? Você é obrigado A usar bastante o tapa no analógico Quando você começa A corrida em si Você precisa usar bastante O Esse 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 tapa Saca? Tá? Tem que usar bastante, mano Bastante Recebeu Vai correr Dá o tapa no analógico E corre Se você esperar só Não vai não O Endo Já tá com time bom Tá jogando desde Quando? 24? Cara Eu tô com time bom Mas Esse aqui não é meu time não Esse aqui não é meu time Se eu der minha opinião Do que eu realmente acho Do jogo Eu acho que a galera Vai bater de frente Vai ficar reclamando Mas Eu tô achando Que esse jogo Vai ser o jogo Um dos piores jogos Que nós jogamos de FIFA Vai ser esse, mano Esse vai ser um jogo de Esse aqui vai ser um jogo de bug Um jogo onde Quem usar mais bug Cancelada É Quem usar essas porras Assim Ficar spamando Esse jogo O tempo inteiro Vai levar muita vantagem Saca, velho Então Eu Na minha opinião É algo que Eu não gosto Tá? Mas Eu acho Pelo pouco Eu tenho jogado Assim Dá falta jogar mais Ainda Aí esse jogo Tem grande chance De ser um dos piores jogos Que De futebol Que nós jogamos Tem um grande Eu realmente acredito Que vai ser um jogo embaçado É que tipo Tem coisas Que tem que mudar mesmo Mas Fala Como é que tá? Por exemplo Eu Eu não acho errado Esse tipo de De corrida Que os caras colocaram Saca? O que eu acho errado É O seu O seu boneco Quando ele faz a corrida Ele ficar Manqueba Ele ficar sem Total controle seu O cara passa do lado E ele não pega a bola Então tipo assim Não faz sentido Mano O drible tem que ser bom Porque o cara é bom de usar Não porque Não porque O jogo Segura Prende meu bonequinho E meu boneco não consegue Roubar a bola Aí não pode Entendeu? Isso aí não pode ter Mano O jogo tem que ser É o seguinte O cara sabe Driblar bem Ele usa o drible bem Beleza Aí o drible ajuda Ele favorece Ele merece Usar o drible mesmo Agora Se ele Se ele não faz nada Só aperte o R1 Sai correndo E os outros jogadores Da marcação Não conseguem pegar ele Porque simplesmente Tá roubado o jogo Aí perde total sentido Tá ligado? Aí perde total sentido Do jogo E tem uma galera Que sabe usar bem A galera que sabe usar Você não consegue marcar A galera que sabe usar Essa corrida com R1 Não tem como marcar O Ayrão Fonseca Renovou o SUB Por oito meses Fala Jumoto Fala O Ayrão Estou por aqui Sempre torcendo por você Obrigado meu querido Tamo junto Sucesso sempre Valeu Fenômeno Tamo junto Valeu